É curioso esses detalhes, porque eu cresci em uma região onde nós não tínhamos energia elétrica e até mesmo a minha cidade somente veio ter energia no início da década de 60, produzir energia produzida por um motor a diesel que às nove da noite acabava, não tinha mais a energia elétrica e somente na década de 1964 exatamente é que chegava aqui de forma permanente a energia elétrica. Eu gostaria de dizer que foi dentro desta realidade e no convívio principalmente com pessoas que não tinham às vezes origem muito definida, vou lhes dizer porquê, eu aprendi muito na minha vida ouvindo as histórias dos retirantes, retirantes aquelas pessoas pobres que não tendo um lugar para ficar, caminhavam pelas estradas, naquele tempo não havia aposentadoria rural e as pessoas perambulavam pelas estradas, muitas vezes em busca de trabalho. E eu aprendi muito com elas, porque por uma, hoje eu sei que não era acaso, mas na época me parecia um acaso. Nós morávamos em uma localidade onde nós éramos a primeira casa das pessoas que vinham do estado de Pernambuco, do vizinho estado de Pernambuco, e viajavam duas, três, quatro horas a pé, muitas vezes, ou quando muito montado em um jumento, para poder chegar à nossa casa. E aí nós tínhamos o privilégio de dar água àquelas pessoas. E eu, como criança, ficava muito feliz quando uma daquelas pessoas pernoitavam em nossa casa, e meu pai e minha mãe me ensinaram muito isso, de acolher aqueles que perambulam pelas estradas da vida, e nós acolhíamos aquelas pessoas, e ali nós ouvíamos histórias fantásticas que elas traziam para todos nós. E muitas vezes nós tínhamos que aprender no contato com os ciganos. Os ciganos que andavam aos bandos, que vinham lá do lado da Bahia, lá daqueles trechos da Bahia de Jereboalbo, especialmente, e eles vinham grandes, a gente chamava tropas de ciganos, e eles vinham em grande quantidade montado a cavalo, e as jovens mulheres sempre com aquelas roupas muito grandes, saias enormes, sempre procurando ler as mãos para ganhar um pouco de dinheiro, e os ciganos querendo fazer negócios a qualquer custo, a fim de poderem sobreviver. E também com os ciganos eu aprendi muito, especialmente uma arte maravilhosa, a arte de ler as mãos, que me despertou o interesse, principalmente, a partir do meu contato com as ciganas que passavam nas nossas terras. Mas tinha uma coisa muito interessante, muito mais curiosa, que eu achava eram os romeiros. Os romeiros que, todo final de ano, principalmente, a partir principalmente do mês de setembro, nesse período agora, outubro, eles se deslocavam sempre a pé, sempre a pé. Alguns andavam, como eles diziam, 100 léguas, 120 léguas, 150 léguas. Isso é muito uma légua que corresponde a seis quilômetros, para chegar até Juazeiro do meu padrinho, Juazeiro do padre Cícero. E é muito interessante que, como na minha casa meus pais os acolhiam muito bem, aquelas pessoas, tanto na ida como na volta, faziam questão de dormir na casa de papai e de mamãe, e ali eu, como criança, ouvia aquelas histórias fantásticas. Às vezes, sejamos sinceros, pareciam ser o tanto irreais, mas aquelas histórias, elas tiveram uma influência muito forte sobre mim, sobre a minha personalidade e sobre a minha formação. Então, é neste contexto que eu comecei a crescer e a me interessar por algumas coisas, principalmente por coisas místicas, coisas misteriosas. Eu fora educado na religião católica, educado dentro de um padrão de religiosidade muito conservador. Este livro que eu tenho em mãos, este velho livro, é um livro autêntico de minha mãe, que eu guardei como lembrança. Chama-se Adoremos. É um livro que tem orações em latim. E minha mãe, naquela época em que a igreja católica celebrava, o padre celebrava em latim, com as costas voltadas para o povo, minha mãe rezava e cantava em latim, quando sequer sabia o povo do português. E aí é muito interessante a gente começar a raciocinar. E eu lembro que, quando eu fiz a minha primeira comunhão, eu guardo hoje como lembrança esse livrinho que vocês veem aqui, da editora Ave Maria, um livrinho católico que eu guardei ao longo de todas essas décadas. Porque foi com ele que eu aprendi minhas primeiras orações. E o meu livro de estudo era principalmente esse velho livro que vocês veem aqui. E isso chama-se Catecismo Ilustrado. Uma obra que veio principalmente da França. Foi traduzida aqui no Brasil. E ela ensina em figuras, em desenho, aquilo que o povo não tinha condição de aprender pela leitura. Por isso que se chamava Catecismo Ilustrado. É muito raro, mas ainda encontramos hoje ainda esses velhos livros belíssimos. Todo desenhado a bico de pena e retratando toda a história. Principalmente a história que nos é narrada a respeito do povo judeu, a respeito do povo cristão. E é muito interessante. Este outro livro que eu tenho aqui é um livro velhinho. Chama-se Escrituras Sagradas. que meu pai usava. E eu guardei também como lembrança, mas também como objeto de estudo. Eu diria, então, que esses livros, juntamente com a Bíblia que meu pai lia, se constituíram na base religiosa daquilo que eu procurava aprender. Mas, meus queridos e minhas queridas, eu falando agora, me veio de repente uma lembrança, lembrança de duas pessoas muito especiais. Uma pessoa que reside, que residiu há muitos anos num parque belíssimo aqui do Nordeste, chamado Vale do Catimbau. Fica no estado de Pernambuco. E, certa vez, a rede SBT de televisão publicou uma reportagem falando de um personagem mítico, quase místico, que era um personagem que atendia pelo nome de meu rei. E, como esses personagens místicos sempre despertaram a minha curiosidade, eu fui pessoalmente ao Vale do Catimbau, naquela comunidade messiânica lá na fazenda Porto Seguro, dentro do Vale do Catimbau. E ali eu tive a oportunidade de conversar com meu rei, que na época contava 114 anos de idade. Com 114 anos, mais uma lucidez impressionante. Meu rei, eu falei nele agora porque eu lembro, já que a religiosidade exerceu uma influência tão forte na minha vida, quando eu me dirigia ao meu rei e perguntei para ele se ele era um homem religioso, se ele tinha alguma religião. E ele olhou para mim com aqueles olhos azuis, que era próprio dele, e respondeu com uma pergunta, meu filho, um homem que fala com Deus precisa de religião. Foi tudo o quanto ele me falou. E aquela resposta, pergunta de meu rei, ela ficou ecoando na minha mente durante muito tempo. E certa vez, na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, quando eu estava no auge das minhas buscas, das minhas pesquisas, da minha tentativa de encontrar um sentido para a minha própria vida, eu mantive contato entre outras pessoas com um grande escritor, mestre Aureliano Neto, ele era espírita, e foi na casa de Aureliano Neto, quando certa noite eu de lá estive, que eu vi a maior biblioteca particular que eu tinha visto até então. Mas era tanto livro. Ora, livro era a coisa que eu mais gostava. E eu fiquei tão emocionado. E me dirigi ao mestre Aureliano e perguntei, mestre Aureliano, me desculpa, mas o senhor já leu todos esses livros? E Aureliano, com aquele jeito que lhe era peculiar, ele disse, meu jovem, a maioria das grandes bibliotecas só existem para enganar os incautos. E eu voltei, ainda com aquelas indagações na minha mente, porque eu que sonhava tanto em ler tanto, alguém me disse que as grandes bibliotecas muitas vezes só serviam para enganar os incautos. mas aí eu aprendi, meus queridos e minhas queridas, aprendi com a natureza uma coisa bem simples que agora quando estou diante de vocês aqui na telinha falando um pouco sobre a minha vida, me vem essa mensagem na minha mente. É o seguinte, toda estrela que tenta brilhar quando chega a alvorada tem o destino de ser ofuscada logo depois pela luz do sol. E é preciso que a gente refreie sempre, muitas vezes, o nosso falar, muitas vezes, porque, como as estrelas, é preciso que nós tenhamos consciência de que no alvorecer é preciso que tenhamos zelo, porque o sol quando nasce ofusca todas as estrelas. E aí a gente precisa saber dimensionar até onde deve ir o nosso brilho. Meus queridos, mas deixe-me ser mais objetivo nas minhas colocações para chegarmos onde eu quero chegar. A coisa que mais me empolgou durante a vida foi a questão de ler o destino humano. Eu já disse que os ciganos tiveram uma influência muito forte, mas não foram apenas os ciganos, eu conheci muitas outras pessoas, homens que eram tidos como homens sábios, porque sabiam ler o destino. E aqueles homens que eram geralmente velhos, passavam nas casas e as pessoas tinham curiosidade de consultá-los. E aí eu descobri que existia uma coisa muito curiosa aqui no Cariri e Paraibano, que era uma velha técnica de descobrir onde tinha água. água no subsolo. Aquilo mexeu comigo. Água no subsolo. E aí eu comecei a aprender uma arte que era a velha rabdomancia, depois chamada de radiestesia. E aí eu comecei a usar os meus primeiros aparelhos de prospecção. E aí eu adquiri um aparelho sofisticadíssimo. Este. Uma furquilha de madeira com a qual nós colocávamos, não sei se no vídeo dá para ver, mas nós colocávamos nessa posição e aqui com essa furquilha nós nos aparelhávamos a encontrar água no subsolo, chegando até ao atrevimento, entre aspas, de dizer a quantos metros a água estava e até sobre a qualidade da água. Eu sei, a experiência depois mostrou isso, que apesar da veracidade desses fatos, existem aqueles que acham graça, acham interessante, zombam, desacreditam, mas é muito interessante o quanto uma furquilha era eficaz para realizar esses propósitos. Mas aí eu vi que havia um outro instrumento de trabalho, esse fantástico, é este aqui. Isso nós fazíamos com qualquer garrafa, tubo plástico, esse aqui, por exemplo, está cheio de água. nós usávamos o pêndulo radiastésico, e isso servia como um pêndulo pesado, que com este também a gente poderia fazer prospecção em alguns lugares e a gente brincava, as pessoas escondiam objetos para a gente encontrar com esses aparelhos tão brilhantes, tão modernos, e a gente brincava com esses aparelhos. Aí foi quando eu li um livro, chamava-se O Segredo da Natureza e a Sabedoria Humana, um livro que foi escrito por um grande astrólogo e poeta nordestino, que esse pernambucano da cidade de São José do Egito, que se chamava João Ferreira de Lima, ele ensinava as coisas através da literatura de Cordel. E ele era muito amigo de Padre Cícero, Padre Cícero Romão Batista, lá do Juazeiro, e ele ensinava como trabalhar com o pêndulo radiestésico. Ele não chamava de pêndulo, ainda lembro isso hoje, chamava de pendola, pendola sideral. E ele ensinava, e eu lembro quando eu construí essa pendola sideral, fantástica, feita com cera de abelha. E foi a melhor que eu encontrei até hoje, entre os pêndulos de cristal e outras coisas que tem por aí, o melhor pêndulo que eu encontrei até hoje para fazer trabalhos radiestésicos foi o pêndulo feito com base em cera de abelha. É este que está aqui autêntico feito com cera de abelha. Abelha nativa que produz esta cera. E depois a gente adquiriu pêndulos mais sofisticadinhos, esses a gente já tinha que comprar, a gente não fazia, ou desse tipo aqui. E assim começou a minha indagação a respeito do destino humano. Depois, aí foi um salto para outras atividades. Comecei a trabalhar usando um instrumento muito conhecido que são os dados. E eu passei a chamar isso de dadomancia, né? E trabalhávamos com dados como trabalhávamos igualmente com essa outra coisa tão especial que são os dominóis. dominóis que eram utilizados para descobrir os jogos da vida. Daí foi o passo para a gente chegar à cartomancia. A cartomancia desenvolvida pelos baralhos comuns, que durante muitos anos nós estudávamos através do baralho comum. depois passamos para o baralho cigano, que há do conhecimento de tantas pessoas, o conhecido baralho cigano, e somente posteriormente é que nós passamos para o estudo do tarot. Essa coisa maravilhosa a respeito da qual nossa irmã Mitz fez uma belíssima explanação na semana que passou. E aí nós passamos, ingressamos no mundo da tarologia de várias formas, vários tipos de tarões, este que é muito especial para mim, o tarô inglês, que é uma das modalidades de tarô inglês que é muito especial, mas que eu me fixei principalmente no tarô que é muito conhecido o tarô adivinhatório, já que ele não é o mais bonito em termos de arte, mas é o que nos fornece os melhores dados para os estudos da tarologia. Naturalmente, ao falar isso, eu sei, eu sou apenas um iniciante nessas práticas e sei o quanto é importante para pessoas como nossa irmã Mitz e outros irmãos que estão aqui, para que saibam exatamente a respeito dessas coisas. Mas eu não me conformei com a questão da cartomancia, eu passei para a questão do estudo das linhas das mãos, e aí eu lembro que já no início da década de 60, com 14 anos de idade, eu já fazia, eu já dava consultas para o meu povo sofrido, pobre, marginalizado, que na busca de um pouquinho de conforto, já me procurava, embora eu fosse criança, para orientar um pouquinho a respeito daquilo que eu podia ler em suas mãos, ou daquilo que as cartas podiam me dizer. E aí a gente começou a estudar um pouquinho de astrologia, e aí entra justamente, começa com aquele livro que eu já mostrei anteriormente, na conversa preliminar aqui, esse livro maravilhoso, esse livro que é muito, um livro de aspecto muito rural, que veio de Portugal, o famoso Lunário Perpétuo, dizem que era um dos livros de cabeceira do padre Cícero Romão Batista, e que teve uma influência muito grande, principalmente, na literatura de Cordel, porque muitos almanacs que eram impressos aqui no Nordeste do Brasil, eram fundamentados nos ensinos do Lunário Perpétuo. E aí a gente começou então a estudar um pouco essa questão da astrologia, que automaticamente nos remeteu para a numerologia, e depois para a grafologia, que é o estudo das letras, porque desde cedo na minha vida eu olhava com muito curiosidade. Eu tenho aqui, não vou mostrar agora aos irmãos, até porque sumiu agora no meio dos papéis, a primeira carta que meu pai, apaixonado, escreveu para a minha mãe. Eu estou até publicando essa carta num livro que eu estou lançando agora há pouco, um dos livros a respeito da história da nossa família, e a carta que papai escreveu para a mamãe. A letra de mamãe era uma letra belíssima, parecia desenho, embora ela tivesse estudado apenas as primeiras letras. Papai, por sua vez, era um homem mais rústico, mais duro, no entanto, ela escrevia de uma forma especial, e quando eu vi aquelas duas letrinhas de pessoas que eu queria tanto bem, eu ficava a pensar, meu Deus, por que eles escrevem de forma tão diferente? E somente mais tarde, através do estudo da grafologia, é que eu pude ver o quanto a nossa caligrafia, ela psicologicamente, ela é fixada, ela fixa o nosso jeito de ser nas escritas que nós fazemos, e ela termina por revelar aquelas coisas ocultas, ocultas ou não, relativas à nossa personalidade. Aí foi quando eu comecei a entender o quanto a psicologia era importante para o conhecimento do ser humano, e outros estudos posteriores vieram demonstrar justamente o quanto era importante o conhecimento dessas chamadas ciências adivinhatórias. Assim, algum tempo depois, quando eu tive a oportunidade de escrever e lançar este livro, Como Prever e Mudar Seu Futuro, parece uma coisa assim um pouco fantasiosa pelo título, mas é um verdadeiro desafio onde a gente costuma dizer que se constitui a base das nossas reflexões para que nós compreendamos a nossa vida, o nosso destino, o nosso jeito de ser. E então, meus queridos, na verdade, o que acontece é que muito cedo na vida eu comecei a fazer previsões e eu me pegava muitas vezes raciocinando por que era assim. Porque eu conseguia fazer algo que não parecia muito comum. Seria um privilégio, seria um acaso e aí eu passei por momentos muito difíceis na minha vida. Eu tive que sair de casa, meu pai faleceu e nossos bens materiais praticamente acabaram. Eu tive que ir embora aqui do Nordeste num momento muito difícil. Eu vivi durante um certo tempo em Brasília, na capital federal, uma cidade um tanto mística, para quem tem olhos para ver este lado. Lamentavelmente hoje bastante compusgada, bastante suja por tantas e tantas coisas, mas deixa para lá, depois nós falaremos sobre isso, porque também é um aspecto que me interessa. Mas aí foi em Brasília que eu vivi momentos muito difíceis e aí parecia que tudo naquele momento desabava, a vida inteira desabava e eu começava a refletir até onde eu tinha acertado, eu tinha errado, porque nessas alturas eu já era um garotão de 18, 19, 20 anos e aí eu já era um homem, como a gente costuma dizer, estava em tempo de aprender as lições da vida e foi muito duro para compreender aqueles momentos. Eu aprendi uma coisa bem simples e bem interessante na minha vida logo cedo da vida que foi arte de fazer mágica. Eu gostava de mágica, era uma das artes que eu mais gostava, artes mágicas. Eu sonhava em ser um grande mágico, cheguei até a escolher um nome para mim, um nome de fantasia, um nome de mágico. Cheguei a fazer pequenos shows de mágica, eu gostava de mágica. Mas eu era tão inocente com relação a essas questões que antes eu pensava que a mágica era uma coisa real. Eu lembro que a primeira mágica que eu fiz foi usar uma caixa de fósforo onde a gente retirava todos os fósforos, dizia duas palavras mágicas, soprava e a caixa enchia novamente. E eu não sabia que era um truque. E eu passei o dia inteiro tirando os fósforos, colocando na caixa, soprava, dizia a palavra mágica e nada acontecia. porque apressado como eu era, sempre fui um tanto apressado, eu não tive paciência de ler todo o ensinamento, só li a primeira parte e aí eu não compreendia o que estava acontecendo. Só depois é que eu, já desiludido da minha capacidade de ser mágico, fui examinar, aí lá estava o segredo, o segredo era simples, era arrancar o fundo da caixa, colar o fundo a caixa no meio, no meio, encher os dois lados de fósforo, pegar uma caixa e colocar outro rótulo, ficava uma caixa com dois rótulos e apresentar ao público somente um lado, retirar, e aparentemente a caixa estava vazia, depois era só fechar, virar a caixinha para o outro lado e quando abriu ela estava cheia novamente. Não sei se vocês compreenderam, mas um truque tão infantil, mas que eu não tinha, quando aprendi ainda bem jovenzinho, não tinha capacidade de discernir o que era realidade e o que era mágica. E daí, a partir das artes mágicas, eu passei a estudar magia e aí foi quando o caldo começou a entornar, porque a minha família não aceitava, magia era coisa do diabo. Principalmente eu que tive o atrevimento de adquirir um livro que está só hoje quase os pedaços. Um livro, um velho livro que a própria polícia aqui perseguia, que era o verdadeiro, antigo e verdadeiro livro de São Cipriano. Um livro que era temido pelas pessoas. Era um livro de... Eu tenho, viu? Sim, aqui. Capa de aço, esse aqui, não sei se o seu é capa de aço, porque capa preta, capa de aço, não é, Amit? E aí eu tinha o verdadeiro e legítimo livro de São Cipriano. Isso me custou uma bela surra, naquele tempo os pais batiam nos filhos, uma bela surra, esconderam o meu livro, tive ainda sorte que não o queimaram, mas porque eu estava metido com feitiçarias. E eu não digo que meus pais estivessem errados, não. Acho que o zelo, principalmente o zelo pela fé, o zelo, não fazia com que eles não aceitassem que eu me metesse nesse mundo de bruxarias, feitiçarias, e mais tarde eu comecei a ver que era preciso estudar mais. Aí eu estudei aquelas obras Magia Prática, por exemplo, do grande escritor francês, conhecido como Papi, Ritual de Magia Prática, mas aí já era magia de verdade, aí já era invocação de seres extras que a gente teria que fazer. E assim eu aprendi com a magia, estudando magia, que tinha uma outra coisa que eu poderia praticar, que era a hipnose. E eu comecei a hipnotizar, e aí fui hipnotizador, na minha época de 18 anos, quando eu cursava na cidade de Monteiro, eu dei muitos shows até ganhando dinheiro para a turma de estudantes, enquanto as meninas cantavam e bailavam, eu fazia shows de mágica e hipnotismo, era uma forma de faturar. A cidade de Monteiro, que naturalmente muitos já ouviram falar, naturalmente, nunca esquece isso, os mais velhos, onde a nós enchíamos os clubes da cidade, fazendo shows dessa natureza, adquirindo dinheiro para a nossa turma. só que aí, a hipnose, ela me forneceu algo maravilhoso que norteou grande parte da minha vida. Através da hipnose, eu descobri que era possível nós fazermos regressão com uma pessoa. E aí, entramos na onda da regressão. Todo mundo queria fazer regressão, por curiosidade. E nós regredíamos às pessoas que iam fazer as experiências até a idade de um ano, um mês, um dia. A memória dentro do ventre da mãe, do útero da mãe. Isso era muito interessante. Mas aí, eu li, eu li um livro, até publicado na época pela editora O Pensamento. É o caso de uma experiência que fora feita com uma senhora que conseguiu recordar uma vida passada e que foi comprovada a veracidade. Isso foi feito por um hipnotizador. E então, eu resolvi me aventurar naquele caminho e comecei a regredir pessoas para a vida antes do nascimento. E aí, vieram os fatos fantásticos. Mas o que mais me, assim, mexeu comigo foi o fato de um jovem cujo nome não vou falar aqui por conta do respeito ainda à família, mas se for preciso, eu falarei onde foi necessário, porque registramos tudo isso, de um jovem que conseguiu através da hipnose reviver duas existências anteriores. Uma no ano de 1777 no estado da Bahia, quando ele tendo o nome de João, se denominando João, ele conseguiu sobreviver com muito sacrifício com o seu pai nos sertões da Bahia, numa época de seca, e terminou morrendo de sede e fome em pleno sertão da Bahia. Aquele jovem morreu revoltado pela condição de ser pobre e cheio de ódio, ódio da própria pobreza, ódio de si mesmo, ódio da sua condição. E ele dizia, hipnotizado, e nós sabemos que uma pessoa hipnotizada raramente ela mente, é muito difícil uma pessoa mentir, se foi induzida a falar a verdade, ela é hipnotizada, é possível chegar a você a ter uma certa confiança. Ela me contava a respeito de uma outra existência que ela teria tido no estado de Pernambuco, onde ela agora já tinha outra cara e outro nome, nasceu de uma família rica, mas assassinou a esposa porque a esposa gastava o dinheiro que ele ganhava de tão lisquinho que ele era. Era um homem rico agora, mas não admitia que a esposa gastasse o seu dinheiro. E agora, aquele jovem, aquela pessoa faleceu já numa certa idade e agora ela renasce aqui na minha cidade, um jovem chegou a ser meu aluno e ele começou a revelar essas coisas fantásticas dessas existências anteriores. O que me levou eu dar crédito àquele jovem é que ele era uma pessoa sensitiva e como sensitiva ele se projetava tanto no passado como no futuro. E 15 anos antes, 15 anos, eu tenho os devidos registros, ele me disse que iria embora trabalhar em São Paulo, iria casar-se em São Paulo, iria montar uma banda de música em São Paulo, iria ganhar muito dinheiro em São Paulo e que morreria assassinado em fevereiro do ano de 2003, isso ele foi presidido, por conta de uma mulher. E quando eu perguntei a ele quais as razões para isso, simplesmente hipnotizado, ele me respondeu para pagar o que eu fiz com a mulher anteriormente. Aquilo mexeu comigo, evidentemente, eu não ia ficar preocupado, mas aquilo mexeu comigo. E eu tive a paciência de tudo anotar e acompanhar, porque sempre gostei de ser um tanto metódico nessas coisas, e acompanhar esta realidade que tristemente aconteceu, ouvi acontecer. Em fevereiro de 2003, 15 anos após essa previsão, aquele jovem estava em São Paulo tocando em uma banda de música, ganhando muito dinheiro, cantando nos bares. Ele era um pequeno empresário, construiu uma casa como ele sonhava, casou-se com uma mulher como ele sonhava, só que aquele jovem foi assassinado em fevereiro de 2003, após sair de um show. Estava no bar, tomando cerveja, e dois homens encapuzados entraram lá e metralharam ele. E, quando a gente procurou saber, um simples fato deixou bem claro. Aquela senhora com a qual ele era casado era esposa de um presidiário. E o presidiário tinha fugido da cadeia dois dias antes. E, mesmo sem ter uma resposta objetiva, as conclusões nos levam a entender o que realmente aconteceu. a partir daí, eu tomei uma decisão de fazer melhor, pesquisar melhor, entrar um pouco melhor nessa questão de refletir a respeito do nosso destino. Quais os problemas? O que é o nosso destino? Quais são os fatores que contribuem para que nós sejamos o que somos hoje? Por que é que nós estamos aqui? O que é que contribuiu para que nós realmente tivéssemos não apenas esta cara, este rosto, este corpo, mas para que nós tivéssemos esses sonhos, esses ideais, esse jeito de ser que nos é próprio. Aí, é claro, eu já trazia uma pequenina bagagem de minhas experiências anteriores e comecei a refletir sobre isso. Como sendo uma pessoa que sempre foi voltada para as questões das terapias, isso também vem da minha infância, porque quando criança, meu pai tinha um pequeno livro, um livro velhinho, de um médico chamado doutor J. Monteiro, que tinha uma farmácia de plantas no Rio de Janeiro, acho que era uma das primeiras que foi divulgada em termos de Brasil, porque era já um livro muito velho, J. Monteiro e companhia, tinha uma farmácia que parece que ainda hoje existe, essa empresa, que vendia plantas medicinais e como o Caribe Paraíba não é muito rico em plantas medicinais, eu sempre tive muito interesse em plantas medicinais, esse lado das terapias começou a despertar em mim interesse através da hipnose, através das orações que minha mamãe me ensinava tanto, aqui tem tantas rezadeiras, os amigos e as amigas que me escutam, essa região é muito rica de rezadores e rezadeiras, pessoas que curam inclusive coisas seríssimas, mordiduras de cobra, cascavel, por exemplo, isso é fantástico, porque o veneno da cascavel, quem conhece cascavel de perto como nós conhecemos, sabemos o quanto cascavel é perigoso, a jararaca, a jararaca, malha de cascavel, malha de fogo, terríveis esses répteis, mas a gente aprendeu e viu, nós testemunhamos isso, vimos pessoas com uma simples oração, levantar pessoas e animais antes que estavam, foram agrídidos pelo veneno de uma cobra, isso foi muito interessante, mas o que mais me impressionava era aquelas pessoas que conseguiam apagar fogo, imagina, nesse tempo no Nordeste, nos sítios, o capim muito seco, como se fosse pólvora, mas eu vi pessoalmente pessoas apagarem fogo e aquilo mexia com a minha cabeça, puxa vida, de onde veio, o que é isso? Ou eu estou doido, ou as pessoas estão sendo fanáticas, eu estou sendo também um fanático, por que é que isso acontece? e aí eu comecei a me interessar pelas terapias e foi por aí que eu me entrei nesse lado de terapias e aí comecei preocupado com a questão das terapias, me tornei terapeuta e resolvi, primeiro, trabalhar gratuitamente para que eu pudesse pesquisar e nunca ser acusado de charlatanismo, né, e foi por aí. E segundo, porque eu entendi e recebi um conselho de meu pai, meu pai já no leito de morte, quando ele dizia que eu nunca fizesse coisas desse gênero a troco de dinheiro, mas que se eu tivesse essa inclinação, esse dom, como ele chamava, é que não fosse isso estragado pelo interesse financeiro. E assim, juntando tudo isso à hipnose, eu comecei a praticar, então, terapias de existências inconscientes, que muitos chamam de terapia de vidas passadas, e aí tivemos os inúmeros casos, alguns dos quais eu poderia aqui relatar. Mas, meus queridos, minhas queridas, para não ser prolixo, eu termino sendo, mas deixa-me concluir, como eu gostaria de concluir. Feita essa exposição, eu gostaria, acho que eu abri agora um leque para que os irmãos, amigos e amigas me compreendam, porque assim eu sou, às vezes, meu adoidado, como a gente diz, nas colocações, às vezes, não tenho muito método de ser aquele palestrante muito recraado, às vezes sou meio maluco nessas colocações, mas que eu faço isso com muito amor, muito prazer, muito gosto e muita segurança, porque são realidades que eu vivi. É claro que eu aprendi muito com os livros, é claro que eu aprendi muito com os livros, que eu aprendi